Eu quero começar com você hoje lendo o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que tu te comprases na verdade que procede do íntimo e no recôndito mais profundo é onde tu me levas a conhecer a sabedoria. Purifica-me e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que qualquer alvura, mesmo a da neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os meus ossos que ficaram esmagados pela minha culpa. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses jamais da tua presença nem me retires nunca o teu Espírito Santo. restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, eu ensinarei a qualquer ser humano que também como eu tenha transgredido os teus caminhos. E eles se converterão a ti. Livra-me, ó Deus, de todas as expressões do ódio. Ó Deus da minha salvação, faz isso por mim e a minha língua exaltará sempre a tua justiça, a tua verdade. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois tu não te comprases de sacrifícios humanos. Do contrário, eu me ofereceria. E tu não te agradas de holocaustos nem de ofertas e barganhas. Sacrifícios que te agradam são aqueles que procedem de um espírito quebrantado e de um coração compungido e contrito. Isto é o que procuras e a isto tu nunca desprezas, ó Deus. Faze bem a nossa vida segundo a tua boa vontade e edifica as nossas existências. então nossas vidas existirão na produção das boas obras para as quais, de antemão, tu nos criastes para que andássemos nelas. E os louvores da nossa existência tanto em canções, em adorações, em orações como na expressão de toda a nossa vida ser tiá completamente agradável, ó Deus. Senhor, nós colocamos diante de ti este tempo que nós temos tido juntos com tanta gente que vem de tantos lugares do Brasil e do mundo inteiro. E eu te rogo que o Espírito Santo fale livremente e pertinentemente com cada pessoa conforme a necessidade de cada um. são necessidades tão diferentes, tão diversas. Uns fazem perguntas, outros sentem dores, uns têm dúvidas, outros estão angustiados de estranhas certezas. Alguns estão profundamente carentes, outros estão intoxicados de gente. Senhor Jesus, tu sabes onde cada um está na variedade dessas condições. Por isso é a ti que eu rogo pedindo que tu te derrames tu mesmo e que tu te reveles tu mesmo a cada pessoa que em espírito e em verdade te busca hoje. E salva-nos da má disposição e do mau humor do nosso coração e dos nossos compromissos com a maldade dentro de nós. Por favor, salva-nos disso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.